Eu acho que atualmente a gente tá numa vibe de depositar no outro o nosso prazer, a nossa felicidade, de só se sentir feliz e satisfeito e realizado a partir do que o outro dá pra gente, não a partir daquilo que a gente tem pra oferecer ou do que a gente é com a gente mesmo. Então a minha ideia principal com essa história aqui era deixar essa dúvida pra vocês que é o seguinte, vocês acham que no dia a dia vocês depositam muito o prazer, a realização, a satisfação que você tem ou gostaria de ter no outro, com amigo, com namorado, com familiar e esse tipo de coisa, ao invés de ser satisfeito só com as suas coisas, só com quem você é, só com seu reconhecimento próprio, seu orgulho de ser a boa pessoa que você é, porque se você está assistindo esse canal, você com certeza é uma boa pessoa. Então deixa aí nos comentários se assim como eu você acha que as pessoas hoje em dia estão depositando muito a necessidade do gozo numa outra pessoa, em todos os sentidos. Ou se sou eu que estou convivendo com as pessoas erradas. Obrigado.